Olá, estamos mais um momento com você e este é o momento de nós abrirmos a palavra de Deus contudo hoje nós temos uma programação um pouco diferente você nota na sua tela que nosso tema hoje é Faculdade Boas Novas onde o conhecimento traz liberdade nós estaremos hoje conversando sobre a Faculdade Boas Novas sobre a campanha do vestibular e para isso nós temos a presença da diretora da Faculdade Boas Novas a professora Maria José Costa Lima está bem aqui do meu lado e a gente vai conversar para você conhecer um pouco melhor essa instituição de nível superior de excelência aqui na cidade de Manaus que vai abrir agora o momento onde você poderá fazer esse vestibular e você vai ficar hoje conhecendo os cursos especificamente eu acho que vamos falar um pouco também sobre teologia e você vai ficar por dentro a gente fala tanto da Faculdade Boas Novas todos os dias no começo do programa dizendo que é um parceiro então hoje você estará conhecendo todos os projetos e conhecendo também a instituição através da sua diretora vai ser um prazer, é um prazer ter a Maria José aqui conosco a professora Maria José e você vai então estar com a gente tá bom? eu agradeço e louvo a Deus também pela parceria que este ministério tem com a Nelly Modas estou hoje de amarelo Nelly não é? e você pode ficar bonita também tem na tua tela o contato da Nelly Modas que está aí 9136382 você pode ligar agendar a tua visita pra loja dela e conhecer muita coisa bonita pra deixar você mais bonita ainda louvo a Deus também pela parceria com o Centro de Beleza Adriana Oliveira e você pode entrar você vai ver na tua tela aí você pode entrar na página do Abrindo a Bíblia na nossa fanpage e ali você vai conhecer o trabalho da Adriana Oliveira você vai conhecer saber também o endereço dela o local onde ela atende e você vai poder também ficar aí com as madeixas né? bonitas também louvo a Deus pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus esse programa também ele é levado a você por essa parceria com a Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas e louvamos a Deus também pela Faculdade Boas Novas e pela IEBN que é o Instituto de Educação Boas Novas e claro esse programa também é um oferecimento de todos os nossos semeadores semeadores da Boas Novas que estão em todos os cantos do Brasil porque a Boas Novas tem esse alcance e ela chega em lugares que você não pode chegar às vezes você não pode entrar no hospital para visitar uma pessoa mesmo porque você talvez nem conheça aquela pessoa que está no hospital mas Deus conhece e Deus levanta a Boas Novas para trazer palavras de cura de vida de transformação para dentro daquele lugar daquele leito daquele hospital daquela UTI e também de lugares como uma prisão uma penitenciária a Boas Novas ela tem livre acesso ela entra com palavras de vida de salvação de transformação ela leva uma programação saudável sabe quando a Boas Novas ela chega na tua casa não precisa ninguém sair da sala fechar os olhos tapar os ouvidos colocar as crianças para um lado não ela leva a programação sadia de excelência para toda a família e hoje você está sendo convidado a participar conosco e ser também um semeador amém louvamos a Deus pela tua vida você que já é este semeador da Boas Novas olha só na tua tela vai aparecer um número esse número é para você ligar para nós nós vamos orar com você no final deste programa nós vamos ligar unirmos as forças porque aonde há dois ou três reunidos não é ali o Senhor está e nós temos hoje a presença de uma mulher de Deus que vai orar com você também nós vamos orar juntos hoje e nós aguardamos então a tua ligação para que nós venhamos a levantar este clamor a Deus amém nós vamos agora para um breve intervalo nós estamos já aqui no estúdio com a professora Maria José no próximo bloco estaremos falando sobre a faculdade Boas Novas não saia daí daqui a pouco mais nós voltamos com você bem estamos de volta com você neste momento e olha só nós estamos hoje falando sobre a faculdade Boas Novas falando sobre conhecimento falando sobre a importância de você estudar de você aprimorar de você ter a tua mente transformada e aqui na palavra de Deus tem uma passagem no antigo testamento no livro de Oséias que diz assim Oséias capítulo 6 é o versículo 3 que diz assim conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor vamos continuar continuar conhecendo ao Senhor porque o conhecimento traz liberdade nós vamos começar nessa palavra aqui falando sobre o conhecimento na questão do ensino do ensino superior e nada melhor do que falar com a professora Maria José hoje que está do meu lado e ela vai nos falar um pouco sobre os projetos vai falar sobre um pouco sobre o vestibular essa campanha do vestibular que está se iniciando agora para você ficar sabendo a gente fala muito sobre faculdade mas temos que também ser mais objetivo trazer claro a professora Maria José para explicar para a gente e é por isso que ela está aqui hoje é uma honra tê-la aqui conosco obrigada Maria José professora Maria José Costa Lima por estar aqui com a gente tudo bem Maria José? tudo bom Raquel eu que agradeço a honra é nossa e quero já aproveitar a oportunidade Raquel para dizer do quanto nos honra ter uma garota propaganda tão abençoada e abençoadora agradecer porque você tem sido uma voz representante da faculdade Boas Novas no teu programa para tantas mulheres abençoadas também de Deus que como Raquel a gente tem esse feedback andando nas igrejas nos lugares eu assisto o programa da Raquel você conhece a Raquel aí eu fico toda feliz assim eu conheço a Raquel minha amiga então queria te agradecer o Abrindo a Bíblia é um programa especial para nós para toda a rede para todo o Amazonas e a honra é toda nossa de estar aqui para falar de um projeto que você é porta-voz você nos representa aqui todos os dias então a faculdade Boas Novas é uma instituição que em relação a outras instituições de ensino superior é novinha ainda porque nós estamos tudo em educação é a longo prazo é verdade então nós estamos aí com 11 anos de história na cidade de Manaus e graças a Deus a nossa instituição tem se apresentado como uma excelente opção para todas as pessoas que querem aperfeiçoar a sua formação e também para aqueles que sonham e aquelas que sonham eu falo aquelas também Raquel porque você fala especialmente para muitas mulheres e elas são assim fã do seu programa mulheres que tem um sonho de fazer um curso superior e a faculdade Boas Novas esse ano traz uma campanha juntos por um futuro melhor que lindo então porque essa palavra juntos porque ninguém trabalha sozinho então nós temos uma equipe uma equipe de pedagogos de mestres doutores que se preocupam com a formação com a qualidade do ensino que é oferecido pela faculdade Boas Novas então juntos por um futuro melhor um futuro para aqueles e para aquelas que acham e que entendem tem a compreensão de que hoje formação é uma questão de sobrevivência também no mercado a gente está num momento bem assim especial do nosso país aí o país passa por uma situação difícil e hoje as pessoas são cobradas você chega no mercado para conseguir um emprego a primeira coisa que te pedem é um diploma é uma profissão então e a faculdade Boas Novas ela tem uma característica de pensar no futuro das pessoas e oferecer oportunidades também sabendo que o Brasil a situação econômica do país não está fácil então os nossos preços Raquel dos nossos cursos que eu quero logo falar que cursos são esses são cursos de excelência na área da administração então o curso de administração pedagogia publicidade propaganda jornalismo e o curso de ciências teológicas que foi aquele que iniciou o nosso o nosso projeto de educação superior na Assembleia de Deus então são cursos de excelência e algumas pessoas Raquel perguntam é ó mas lá na faculdade Boas Novas só estuda evangélico é porque as pessoas ainda tem essa esse mito não é de que a faculdade Boas Novas só é para formar pastores e a gente fica feliz porque é uma é a nossa marca não é nós formamos lideranças mas nenhuma instituição de ensino superior pode estar fechada a qualquer tipo de público então é uma instituição como qualquer uma outra e oferece esses cursos cursos premiados o curso de jornalismo só para você ter um trazer um dado que é importante as pessoas saberem a Folha de São Paulo ela traz todo ano um ranking das instituições de ensino superior e as instituições de ensino superior se dividem universidade assim administrativamente universidades centros universitários e faculdades então no ranking das faculdades do Amazonas o curso de jornalismo foi o melhor avaliado foi escolhido como o melhor curso do estado do Amazonas ninguém sabe disso aqui que honra menina é assim Folha de São Paulo então a gente ficou muito feliz Jaquel porque o resultado de um trabalho de uma equipe comprometida com educação com equipe bem formada por isso que a gente fica falando de que nós estamos juntos por um futuro melhor das pessoas que estão aí nos assistindo é porque hoje é assim você precisa ter uma formação não é e isso nos traz uma alegria muito grande de poder trabalhar com equipes tão comprometidas de todos os cursos do jornalismo da teologia da pedagogia da publicidade propaganda e do curso de administração que são os nossos cursos que nós oferecemos gente que coisa boa né e eu falo demais então vai me cortando eu ia falar isso como eu vou conversar com alguém que comunica bem que está falando tudo que a gente quer saber porque nós estamos aqui para o teu bem não é para as pessoas entenderem o que que a faculdade Boas Novas faz o que que ela representa os cursos que ela tem isso é muito bom saber também dessa colocação no jornalismo que destaque porque tem muitas faculdades aqui na cidade de Manaus e tem muitos que tem esse curso não é isso? e no ranking Raquel outro dado no ranking do estado do Amazonas este ano estadual então é o jornalismo é o melhor e no ranking de todas as faculdades universidades centros universitários a faculdade Boas Novas está em sexto lugar no ranking do Amazonas como faculdade então em sexto lugar isso foi os últimos dados e ela é nova né é bem novinha considerando a idade que ela tem esse ranking é muito expressivo é muito expressivo sexto lugar no estado do Amazonas e assim nós temos o maior curso de teologia do Brasil também número de alunos matriculados do Brasil o nosso curso é o maior nós somos nota 4 na CAPS é no é na CAPS em pedagogia porque assim existem vários indicadores que avaliam os cursos superiores e também as instituições então hoje o Enad é aquela coisa você que tem filho na faculdade né você sabe que aquela coisa de lutar por uma nota boa no Enad então é tudo isso é resultado do trabalho das instituições e no final o IGC que é o índice geral de cursos dá uma nota final para a instituição então é segundo esta avaliação que nós estamos em sexto lugar dentre todas as instituições de ensino superior do estado do Amazonas e o curso de jornalismo o melhor do Amazonas segundo a avaliação da Folha de São Paulo então assim é muito muito bacana e este ano Raquel como a gente costuma dizer para não ficar só nas minhas palavras para não ficar só na questão das informações a faculdade Boas Novas também está trazendo 250 bolsas parciais para os primeiros 250 alunos ou inscritos e matriculados na faculdade Boas Novas olha que coisa maravilhosa isso quer dizer então que o pessoal que está escutando essa palavra agora tem que correr não é isso para poder fazer esse vestibular é isso isso correr se inscreve quando que vai ser agora quando que se pode escrever e quando será o vestibular então as inscrições já estão abertas no site da instituição você entra então os primeiros 250 que se inscreverem que passarem no vestibular e fizerem as suas matrículas para 2017 serão agraciados com 250 bolsas parciais e compreendendo toda a situação do país então a faculdade Boas Novas ela mesma trazendo esse crédito para os nossos ingressantes no vestibular e aí você perguntou e quanto custa esse vestibular a faculdade Boas Novas já tem uma marca que é do seu vestibular solidário solidário então o que que é isso é um vestibular que nós não cobramos valor nós só pedimos que o estudante traga uma lata de leite em pó ou um pacotinho um saco de leite em pó porque esse leite é arrecadado e é entregue para instituições também ONGs instituições que precisam que trabalham com crianças carentes com idosos então todos os anos a faculdade Boas Novas abençoa algumas instituições com este leite que é arrecadado no nosso vestibular solidário então não tem um custo maior é só essa lata de leite entrega no dia ali faz o vestibular no dia do vestibular e ainda está abençoando uma instituição isso mesmo é um tremendo isso mesmo então vai ser dia 11 dia dia 19 19 do 11 19 agora de novembro tem o horário direitinho é o 19 às 19 horas não é isso aí tem todas as informações e também tem um site que pode se entrar também não é isso mas é tem é fbnovas fbnovas.edu.br que vai aparecer aí no seu vídeo também www.fbnovas.edu.br tem todas as informações mas o importante é saber que a prova macro não é o vestibular macro é dia 19 do 11 às 19 horas não é isso Carla às 19 horas na faculdade Boas Novas mas assim ah dia 11 eu não vou estar em Manaus eu vou ter problema o nosso após esse o nosso vestibular nós continuaremos com o vestibular agendado que é uma outra modalidade que é o que abençoa as pessoas com certeza às vezes a pessoa está viajando não pode naquela data específica então ele pode entrar no site da instituição ou ligar também que a gente dá todas as informações e aí ele pode agendar a sua prova e fazer tranquilamente não perder o vestibular 2017 e é bom também que o pessoal esteja colocando na tela os números também para contato claro que é mais importante hoje em dia a tecnologia só entrar no site mas como eu sou da escola antiga eu gosto também de ligar e você que tem que também se interessa em conversar com alguém ter essas informações o telefone está aí 3237-14-2214 e 3613-6275 daqui a pouco mais o pessoal vai estar colocando também esses números que são os contatos para você também ter esse acesso e saber dessa grande iniciativa dos primeiros que entram no site se inscrevem e claro passam no vestibular os primeiros serão então agraciados com uma possibilidade de algum desconto de meia bolsa são bolsas parciais isso é ótimo isso é muito incentiva porque com a crise tanta coisa hoje acontecendo é bom saber disso também é muito bom conversar com você Maria José professora fala mais pra gente aí você que está por dentro do assunto aí obrigada Raquelzinha obrigada nós que agradecemos e assim queremos dizer também Raquel que você falou em algo interessante hoje as pessoas que a gente chama de os nativos digitais essa geração jovem que gosta de estar nós temos também a nossa página que é oficial da Boas Novas o Facebook que as pessoas podem entrar lá tem informações de como ele vai ter quais são os cursos que ele deve escolher isso é excelente porque só entrando ali já tem uma visão isso dá uma viajada no site o Facebook são colocados também as ações tanto da instituição também como dos egressos e dos estudantes da Faculdade Boas Novas são ações de responsabilidade social são ações que fazem nas comunidades se lá as pessoas os jovens as jovens poderão olhar aí o dia a dia da Faculdade Boas Novas nós temos uma assessoria de comunicação que está ali alimentando o nosso site o Facebook e as pessoas podem conhecer a Faculdade Boas Novas através dessa ferramenta tão utilizada hoje não é e então assim vai lá entra é teologia eu queria falar um pouquinho rápido sobre também Raquel o curso de teologia ele iniciou os trabalhos da Faculdade Boas Novas então é um curso além de ser o maior do Brasil em número de estudantes e de pessoas já formadas ele não é o mais antigo não é o primeiro mas ele é um dos primeiros porque a instituição a nossa mantenedora a Fundação Boas Novas entende o valor da formação de sua liderança então o curso de teologia foi aquele que abriu a Faculdade Boas Novas foi o primeiro credenciado o primeiro reconhecido e hoje traz também agora em novembro um congresso importantíssimo que é o primeiro congresso de teologia do norte então estaremos recebendo nomes importantes da teologia do Brasil como os abatieiros como Rudolf von Sinner que são nomes da teologia no Brasil que tem acrescentado muito para aqueles que estudam teologia especialmente a teologia na América Latina então esse congresso a gente pode até pedir que a coordenadora venha para falar só sobre esse congresso de grande importância tudo agora em novembro agora nesse ambiente de vestibular da Faculdade Boas Novas bacana de congresso de teologia então assim é o primeiro congresso de teologia do norte é é é feito pela Faculdade Boas Novas então está sendo assim muito esperado pessoas então se você entrar no site da faculdade você vai perceber que podem se inscrever com trabalhos então nós teremos apresentação de trabalhos nós teremos também os trabalhos o congresso vai é é trabalhar os anais então para quem está é trabalhando na academia é importantíssimo então eu quero convidar você também para prestigiar o nosso evento que será agora de 22 a 24 de novembro termina o vestibular já fica participando do congresso de teologia que beleza isso é muito tremendo olha só como é bom nós temos hoje a presença da professora Maria José Costa Lima eu não sabia de todos esses eventos não estou assim totalmente a par mas é tão bom que a gente fique para participar para estar esse é aberto para todos aberto a todos a todos que amam a teologia aqueles que querem também escrever trabalhos acadêmicos porque hoje assim em todas as áreas do conhecimento as pessoas precisam mostrar produção especialmente quem está na área acadêmica quem é professor de faculdade de escolas enfim de todos os níveis hoje o profissional se vamos dizer que se mede o profissional pela produção acadêmica dele então o congresso é uma oportunidade de ouro para apresentar trabalhos acadêmicos isso vai para o currículo látis vai para o currículo do professor do docente e isso conta ponto para a formação dele que coisa boa olha só você que está assistindo esse momento fique ligado porque no próximo bloco nós vamos ter mais conversar mais sobre não somente a vestibular mas toda a programação todos os cursos tudo que a faculdade boas novas faz inclusive outras áreas também como o ensino também do IBADAM não é isso? e dos cursos também do IEBN também e da escola dominical como que ela você fazendo você pode também estar trabalhando pontos não é isso? trabalhando para você ter um diploma é muito importante isso e nós vamos estar comentando sobre isso no próximo bloco a gente vai ter que dar um pequeno intervalo mas a gente volta daqui a pouco mais com você você vai estar aí também vendo na tela os números que aparecem o site para você entrar e você conhecer melhor essa faculdade de excelência que é a faculdade Boas Novas tá bom? a gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você bem estamos de volta com você nesse momento eu sei que você está hoje conhecendo um pouco melhor os projetos os planos e o que que a faculdade Boas Novas é e também claro os cursos que ela oferece e hoje conversando um pouco também mais específico sobre o vestibular que está chegando agora já dia 19 de novembro 19 do 11 mas como tem muito mais e é mais abrangente todos os propostos e planos vou passar aqui para a professora Maria José conversar um pouco mais sobre outras propostas outras coisas também que a faculdade Boas Novas faz vou deixar aqui passar a peteca para ela que entende aqui passar a peteca para quem fala muito né então Raquel eu fico feliz pastora Raquel de estar aqui porque você nos abre e nos dá essa oportunidade para a gente falar vestibular os projetos os congressos mas também a oportunidade de explicar que a faculdade Boas Novas faz parte de um projeto muito maior que envolve instituições de ensino da própria instituição que é a Assembleia de Deus né Fundação Boas Novas que é uma fundação da nossa querida Ieadan e aí é bom que a gente reconheça também assim pessoas que tem essa visão tão ampliada né Raquel porque a gente está aqui falando a gente trabalha e a gente não tem muito costume de reconhecer isso mas eu queria que reconhecer aproveitar que a gente está na nossa casa na sua casa diariamente e reconhecer a visão dessa igreja que é tão ampla a visão e quando eu falo visão da igreja eu falo da visão da liderança dessa igreja né ao pastor Jônatas que tem essa visão de reino tão grande e tem essa visão de que a educação é uma ferramenta de transformação de uma sociedade de um povo de uma geração então eu queria reconhecer assim a visão dessa igreja tão grande e eu fico me sinto pequenininha num projeto mas eu fico tão empolgada sabe Raquel eu me sinto tão feliz de poder compreender esse momento que nós estamos vivendo então assim o pastor Jônatas é um líder que ele ele olha a igreja e essa igreja pronta para conquistar todos os espaços né da sociedade então a educação na Assembleia de Deus no estado do Amazonas tem uma visão peculiar então a a educação na igreja Assembleia de Deus no Amazonas ela é trabalhada nas suas mais variadas vertentes e pelo menos as duas que nós estamos aqui envolvidos que são a educação cristã e a educação teológica né a educação teológica cristã e a educação também formal então o projeto de educação na Assembleia de Deus trabalha desde a educação infantil quando se fala de educação sistematizada formal reconhecida né vai desde a educação infantil até após graduação então ela integra as instituições de educação já existentes em um programa sistemático chamado PEC que é Programa de Educação Cristã Continuada porque a visão de formação hoje é de continuidade com certeza nós estamos aqui a gente nunca é de continuidade então essa visão de educação de formação continuada é um conceito que a igreja pegou e trouxe para as suas instituições de ensino que tremendo que vai do IEBN que é o Instituto de Educação Boas Novas que agrega ali a educação infantil ensino fundamental um e dois e depois o ensino superior na faculdade aí você diz mas como é que o PEC trabalha então a educação cristã aí nós vamos para a primeira agência com a qual a criança se depara na igreja que é a escola bíblica dominical uau interessante né como que isso exatamente então hoje o PEC ele trabalha a escola bíblica dominical como o primeiro nível de formação do cristão do membro da pessoa que abraça que reconhece que aceita Jesus e diz eu quero viver para Deus quero conhecer você leu aí em Oséias né conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor continuemos né continuemos esta é educação continuada totalmente é bíblico baseado nos escritores então são princípios bíblicos então nós entendemos que a criança não é a igreja entende a igreja Assembleia de Deus no Amazonas entende que não só a criança mas aquele que aceitou Jesus que aceitou o evangelho o cristianismo para seguir como religião então ele os primeiros passos ele deve dar na escola bíblica dominical então o membro vem aí ele tem um curso de teologia na escola dominical você foi aluna é aluna da escola dominical a vida toda eu também fui mas nós nunca recebemos um diploma por esses estudos hoje o PEC é um curso de teologia que começa na escola bíblica dominical vai para o segundo nível que é o IBADAM que é o instituto bíblico da Assembleia de Deus no Amazonas que deu início a todo este o projeto de educação superior da faculdade Boas Novas que nasce lá com o pastor Samuel pastor Alcebides então quando a gente fala do PEC a gente sempre lembra que é um projeto que caminha e aí a gente usa uma frase de um grande homem que é andar sobre ombros gigantes então pastor Alcebides pastor Samuel sonharam o IBADAM uma grande visão passou a ser vindo do IBAD é o IBAD começou porque ele é a base o primeiro instituição de ensino de teologia que do IBAD nasceu o IBADAM do IBAD nasceu o IBADAM no Amazonas e tantos outros seminários no Brasil inteiro verdade hoje é FABAD hoje já também faculdade de teologia então norte IBADAM e é o segundo nível e o aluno ou estudante a estudante que inicia seus estudos de teologia na escola dominical vai para o segundo nível através do IBADAM aí ele diz eu não quero parar porque a visão é de formação continuada aí ele tem a possibilidade de ir para o ensino superior agora com toda aquela bagagem aproveitada dos seus estudos da escola dominical e aí ele vai aprofundar no ensino superior este é o programa de educação cristã continuada da Assembleia de Deus no estado do Amazonas por isso que eu falo que é uma visão peculiar de educação a gente nunca tinha visto isso em outros lugares eu acho que nasceu aqui nesse sentido de você aproveitar esse ensino que todos a maioria tem na igreja na escola bíblica dominical que é uma escola que é um treinamento que você ensina tantas coisas eu lembro hoje ensinamentos bíblicos e de vida também eu aprendi na escola dominical que hoje são parte do meu ministério parte da minha educação pessoal é muito interessante que nada é descartado tudo isso você agrega e vai continuando aproveita e aprofunda e vai como você fala continuando continuando muito tremendo e aí Raquel esse projeto nasceu no coração do pastor Samuel e que veio e o pastor Jônatas abraçou tem aperfeiçoado e realmente como você fala porque não conhece é porque realmente com as características do PEC da Assembleia de Deus no Amazonas ele é inédito no Brasil e nós sonhamos o sonho do pastor Samuel do pastor Jônatas e de todo o ministério dessa igreja Raquel é que o Brasil inteiro se abra para essa compreensão de que a formação continuada da liderança reflete em engrandecimento do reino de Deus com certeza qualidade de vida espiritual das pessoas dos membros e mesmo porque muitas igrejas tem também o seu seminário teológico tem a sua muitas tem até uma pequena faculdade e todas claro você tem aquela base na igreja a maioria passou pela escola dominical com certeza porque não fazer também isso conhecido para o Brasil para outras pessoas também isso é muito tremendo o que falta muito na nossa história Raquel é a sistematização daquilo que nós fazemos e o PEC ele inicia esse projeto de sistematização daquilo que nós estudamos que nós aprendemos e agora estamos também partindo para uma outra fase nós somos uma igreja praticamente centenária estamos no limiar do nosso centenário que 2018 ali nós estaremos fazendo 100 anos então é uma igreja que sai de uma condição de uma igreja pentecostal apenas para uma igreja histórica pentecostal mas também histórica é verdade então hoje Raquel só trazendo porque uma coisa vai puxando a outra a faculdade Boas Novas hoje ela está com um doutorado interinstitucional é um projeto solidário com a Este no Rio Grande do Sul uma instituição renomada com nota máxima na CAPES na avaliação então um vestibular um doutorado interinstitucional os professores de lá vêm dar aula para nós aqui e uma vez por ano nós vamos também para a instituição deles e ficamos lá o mês inteiro estudando e sistematizando os nossos conhecimentos então assim esse momento muitos doutorandos estão estudando a nossa história a inserção então assim eu falo porque como eu faço parte do grupo de estudantes também então eu conheço mais ou menos os projetos dos meus colegas então eles estão trabalhando nós temos trabalhos sobre a mídia sobre a comunicação nós temos trabalhos sobre a inserção das mulheres no ministério pastoral é o trabalho de um dos professores então todos os alunos praticamente estudantes os doutorandos são professores da faculdade Boas Novas e de outras faculdades também um dos estudantes também é o nosso pastor presidente pastor Jônatas é o diretor também da RBN o pastor Tiago pastor Israel também a pastora Ana Lúcia que está trabalhando sobre a música na igreja um projeto maravilhoso então nós temos pastores também que estão estudando a escola dominical na web nas mídias e o nosso trabalho de pesquisa o nosso trabalho de pesquisa também é o programa de educação cristã continuada nível 1 que é a escola bíblica dominical e outros trabalhos que estão trabalhando hermenêutica sagrada bíblia então isso traz uma uma riqueza muito grande para a história da nossa igreja nesse limiar do centenário então será uma festa muito grande e aí uma coisa vai trazendo a outra nós teremos no centenário também a maior formatura da faculdade de boas normas da sua história também então porque pastora Raquel você sabe que o PEC também traz a ideia em 2015 a mesa diretora da Assembleia de Deus definiu que hoje para ser ministro do evangelho para ser pastor ele precisa ter um curso de teologia é verdade isso foi assim muito um estímulo muito grande porque muitos pastores nós estamos com a maior turma de teologia da nossa história só de pastores nós temos inscrito praticamente aí por volta de quase 600 líderes pastores e evangelistas que voltam que saem que dizem assim vou investir na minha formação e estão nos bancos da academia então eu diria é Raquel uma mega formatura uma mega formatura e eu diria que esse momento da nossa igreja é muito peculiar porque esse casamento do conhecimento que oséias fala que você acabou de ler de prosseguir em conhecer o senhor é uma compreensão de todos neste momento de toda a liderança e essa coisa de que sempre nós fomos acusados e porque nós éramos mesmo o anti-intelectualismo sempre reinou era muito triste muito então essa coisa rompeu quebra os paradigmas e os líderes vêm aliando ciência e religião num casamento perfeito porque Deus é o pai de todas as ciências mas olha em Daniel lembra lembra Raquel que como ai quando a gente ai vou pra universidade ai tem cuidado toma cuidado Deus te abençoe não sei o que as pessoas a igreja orava por nós não pra abençoar mas com medo com medo ai vai pra universidade vai se desviar e agora a igreja está na frente desse trabalho a igreja investe investe também então religião e educação caminhando juntos não é aquele bicho papão mais né não ai vem o slogan da nossa campanha juntos por um futuro melhor melhor que coisa linda eu acho tão lindo que vocês abrem espaço pra todos né Maria José pra todos porque todos não é só a Assembleia de Deus não é só Pentecostal não é só Evangelho todo mundo que deseja estar aqui nós temos por exemplo na nossa turma de doutorado nós temos amigos queridos do coração amigos católicos que estão estudando junto conosco e estão aprendendo sobre a Assembleia de Deus e nós estamos aprendendo sobre a igreja deles então nós temos o PEC por exemplo Raquel em todas agora mesmo nós estamos com reuniões já marcadas já pro nível 2 o Ibadan né pra implantar o Ibadan na igreja evangélica Assembleia de Deus de Madureira então nós temos vários ministérios com Ibadan com polos do Ibadan unidos por um futuro melhor no reino de Deus por uma igreja muito mais libertária é verdade é uma visão de reino uma visão de reino não é visão de uma denominação exatamente ou de um grupo de pessoas mas a visão daquilo que Deus quer para Manaus o que Deus quer para o Amazonas o que Deus quer para o Brasil o que Deus quer para todos aqui é um exemplo é um exemplo aqui começa como algo exemplo desculpa eu te interrompi imagina mas eu quero dizer algo aqui e não puxando sardinha para o lado dos meus pais mas o que a gente vê hoje Maria José professora Maria José é assim é um fruto hoje parece que claro muitos paradigmas paradigmas caíram muitas coisas estão no chão essa questão da mente aberta mas alguém pagou o preço eu quero fazer hoje menção de um casal que pagou o preço para que hoje a gente pudesse escolher tudo isso que é o pastor João Colenda e a missionária Ruth Dóris que foram os primeiros a abrir um seminário teológico de tempo integral no Brasil e pense no casal que foi perseguido se hoje tem aquela ainda tinha na igreja nesses anos que você a gente não é velha a gente é nova na nossa época a faculdade Deus me livre é perigoso imagina a época que os meus pais iniciaram o ensino teológico no Brasil era do diabo imagina mente esclarecida não vai ser melhor do que o pastor que está ali então era algo que eu gostaria de fazer esse tributo essa honra se você me permite e muito justo Raquel porque hoje nós estamos colhendo o que eles iniciaram a gente não tem nem ideia de que o IBADE gerou o IBADAM IBADAM se transforma em faculdade de boas novas o próprio IBADE não é mais IBADE é FABADE também que é uma faculdade mas hoje não é que ser facilidade foi árduo não estou falando que foi fácil porque vocês realmente galgaram foi muito trabalho e muito assim muito empenho da parte de todos vocês mas que alguém pagou por isso o pastor Cláudio também meu esposo também que também foi diretor da faculdade de boas novas nessa transição também fazendo ela uma faculdade também temos que reconhecer isso também ao pastor Cláudio Rogério mas também de ver lá nas origens na raiz onde esse casal veio com a teologia e hoje tem o que tem eu acho muito lindo isso pastor Acebides pastor Acebides Raquel Samuel Samuel tanta gente tanta coisa boa é verdade eu pedi inclusive para a Carla trazer mas o que você está falando merece um programa específico é verdade eu esqueci de falar também o pastor Colenda é meu pai pois é os meus pais fundaram nos 10 anos da faculdade boas novas nós escrevemos um livro e neste livro ele traz toda que é o enigma de Deus ele traz toda essa história resgata toda essa história e faz esse tributo a pastor Colenda e irmã Dores pastor Acebides pastor Samuel e aí vem pastor Tulio Barros o pai da pastora Ana que são expoentes da educação teológica no Brasil e assim e aí a gente conta um pouco dos embates que aconteciam com certeza quando a educação teológica era trazida para a pauta das convenções gerais e para seu pai com certeza não seu pai foi 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 alvo de disseram assim você vai ser disciplinado por causa de você está abrindo uma escola abrindo uma escola que abre a mente das pessoas e aí tem uma história que é oficiosa mas que contam e que eu falo isso no livro também que pastor Alcebides disse pois se esta convenção é verdade se esta convenção disciplina disciplina pessoas por ensinarem a palavra de Deus eu também não sou digno dela e entregou as credenciais e ele era o presidente da convenção geral e aí se aliou ao pastor Colenda então tributo justíssimo só para te interromper aqui Maria José professora o IBADE foi fundado em 59 mas ele só foi reconhecido pelas assembleias de Deus em 1977 na convenção em Natal do Rio Grande do Norte já pensou? de 59 para 77 é quase o que? 20 anos não é isso? é isso faltando né então você vê que foi uma luta para aquele reconhecimento e hoje nós estamos vivendo nesse momento tão tremendo de graça de graça de que não tem essa luta inclusive tem assim uma mente aberta porque é isso que a educação faz é isso que o conhecimento faz ela liberta pessoas e foi uma luta para essa libertação lá dos primórdios hoje colhendo as mentes abertas e eu elogio vocês a igreja na pessoa do pastor João Atras Câmara por essa unidade de dizer que não é só é algo que nasceu na Assembleia de Deus mas ela é tão abrangente para outras pessoas participarem também isso é muito lindo como você falou aqui do Madureira outros ministérios que estão também abraçando essa visão também e foi uma alegria hoje ter a professora Maria José e eu acho que foi muito esclarecedor tudo isso que você de uma maneira tão clara tão tão feliz não é? tão assim comunicativa né? você passou pra gente essas informações precisamos fazer mais programas falando agora sobre esses eventos que estarão chegando mas não esquecendo aqui o foco principal hoje foi falar do vestibular que vai ser agora menos de um mês ou não vai ser menos de um mês dia 19 de novembro deste ano agora e você não pode ficar de fora vamos passar pra você as considerações finais que a gente já estamos estourando nosso bloco eu te agradeço Raquel prazer muito gostoso estar aqui com você conversando e falando da Faculdade Boas Novas e divulgando também todos os nossos cursos lembrando que a oportunidade é essa o Brasil passa por um momento importante e você precisa também tomar decisões então eu agradeço muito por estar aqui a Faculdade Boas Novas está de portas abertas pra receber você nos nossos cursos de graduação e pós-graduação também que são vários oferecidos amém e nós estamos felizes também pela visita da professora Maria José e nós vamos agora para um pequeno intervalo porque na volta nós vamos orar juntas orar com você e orar por você também daqui a pouco mais nós voltamos bem estamos de volta com você nesse momento nós vamos orar pelo Orleans para que Deus venha abrir porta de emprego pela sua mãe Antonieta passar aqui para a professora Maria José orar também pela Cristiane pela sua vida conjugal o seu marido saiu de casa ele pediu o divórcio seu nome é Webster o esposo da Cristiane nós vamos orar para o seu filho com certeza dar uma revolta na vida daqueles que passam vamos orar por eles também orar para a libertação do filho da Socorro que é o Jorge Fernando ele é dependente químico que mora na rua nós vamos orar para essa mãe perseverar em oração porque isso é um quadro triste mas não é um quadro impossível para Deus amém para nós pode parecer Rita de Cássia pela saúde porta de emprego libertação e salvação Evelyn pela restauração do seu casamento então aqui são restaurações libertação restauração de lar abertura de portas de emprego cura vou pedir para a professora orar amém vamos orar amém Pai graças te damos porque o Senhor é bom a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade nós somos felizes porque te conhecemos Pai nesta manhã por esta porta que tu abre Senhor que oportuniza Pai este momento tão especial de intercessão te louvo pela vida da pastora Raquel que diariamente está aqui na brecha por pessoas tão especiais Senhor que estão nos assistindo que estão nos ouvindo e eu quero orar Senhor em nome de Jesus pela Cristiane Senhor tu conheces a vida da tua filha e nós oramos agora pelo esposo dela Senhor pedindo que tu entres com providência Pai e venha agora agir na vida conjugal da sua filha Senhor tu és o Deus das famílias e Senhor em nome dela nós oramos por tantas outras mulheres que estão nesta hora Senhor sofrendo e enfrentando o mesmo problema da Cristiane Senhor com seus esposos Pai fora de casa ou querendo se divorciar Pai em nome de Jesus entra agora Deus com uma nova aliança entre esses casais renovando Senhor o amor o carinho e o respeito Pai nós oramos também nós falamos hoje aqui Senhor sobre formação e o Orleans está aqui orando pedindo oração por uma porta de emprego Senhor nós sabemos quantos desempregados Senhor estão agora no nosso país na nossa cidade pertinho de nós até na nossa família Senhor em nome de Jesus entra Deus agora com uma ação poderosa Deus de transformação na vida da nossa cidade da nossa sociedade Deus com leis justas para Senhor que as pessoas os trabalhadores Senhor tenham onde trabalhar Pai em nome de Jesus nós oramos pelo Deus da justiça Senhor entra com justiça na nossa cidade e entra também com uma porta de emprego na vida do teu filho e de tantos outros que estão desempregados supra a necessidade do ófano e da viúva meu Pai ah Senhor em nome de Jesus a socorro também representa tantas mães Senhor que estão com filhos nas drogas Pai entra agora Deus com libertação sobre a vida dela e fica conosco Jesus nesta hora dando vitória em tudo em nome de Jesus amém amém até o nosso próximo programa Deus te abençoe fiquem na paz e até o próximo Abrindo a Bíblia obrigada professora Maria José pela tua presença fique na paz amém